Ah, agora sim. Se atualizar aqui. Estamos ao vivo. Olá, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos que estão chegando por aí. Hoje a gente tem uma novidade, né? Primeiro deixa eu me apresentar para quem está chegando por aí agora e ainda não me conhece. Eu sou Edg Amazonas Filho, cofundador da Symetry. E toda quinta-feira a gente tem uma live aqui, tá? Só que antes de a gente falar sobre o assunto da nossa live, né? Deixa eu só dar um aviso inicial, né? O que acontece? A gente já vinha trabalhando mais ou menos dessa maneira em que a gente alternava com foco mais em ativos, né? Usando soluções quant, tá? Tanto para curto quanto para longo, quanto para longo prazo, né? Só que agora, o que a gente vai fazer aqui na Symetry, né? A gente vai pegar e vai alternar em semanas em que a gente vai dar um foco mais em ativos, ações, estoques, ou fees, né? Ou REITs. E vai ter também semanas em que a gente vai dar enfoque na construção daquilo que a gente vai chamar de portfólio quant. Então, hoje é a nossa primeira live com esse foco, né? A gente já vinha trabalhando. Aqui na Symetry a gente tem um dos focos exatamente a questão do portfólio também, a construção do seu portfólio. Então, hoje, a inauguração é oficial da live em que a gente vai tratar somente do portfólio, tá? Então, é portfólio quant, em que a gente utiliza soluções quant para construir esse portfólio. Mas lembrando, tá? Esse portfólio que a gente vai mostrar aqui regularmente, né? Até o final do ano, acho que aí vão ser dezenas de portfólios que a gente vai abordar aqui. A gente vai utilizar portfólios consolidados, que realmente gestores de investimentos utilizam. Então, a gente não está inventando a cara do portfólio. A gente vai usar a nossa solução quant para escolher os ativos. E você pode usar, se você é nosso assinante, pode utilizar as nossas tabelas VAPT, exatamente para você compor o seu portfólio com esses ativos que a gente está colocando aqui, tá? E aí, o que acontece, né? Como se trata de portfólio, pode ser um pouco mais focado, teoricamente, para quem tem a visão de mais longo prazo. Mas, é como eu sempre digo, né? Não tem problema nenhum você fazer o seu trade de curto ou de médio prazo. Ou até mesmo, de repente, de curtíssimo prazo, né? O problema dos traders, em geral, é exatamente que eles não estão preocupados em construir um portfólio. Pode ser a construção do portfólio no curto prazo? Pode. Mas, de repente, lá no futuro, também ele pode ter a necessidade de construir um portfólio realmente que ele vai se aposentar com aquele, se aposentar, entre aspas, né? Ter a liberdade financeira, aquela vida plena lá que ele quer, né? Então, um trader de curto prazo também pode acompanhar essa semana aqui, que é a semana do portfólio Quant, em que a gente vai utilizar as nossas soluções para mostrar aqui a aplicabilidade prática aqui no investimento de mais longo prazo, né? O trade de longo prazo, que a gente chama aqui, né? Então, hoje a gente vai fazer isso, tá? Toda quinta-feira a gente vai alternando entre esse portfólio mais consolidado, né? E outra semana a gente vai tratar de soluções mais específicas, né? Ativos mais específicos, como ações, algum setor específico, como a gente tratou semana passada sobre o setor de varejo, tá? Mas, enfim, vamos lá começar a nossa live de hoje aí. Primeiramente, né? O tema da nossa live, né? E agora, onde e como investir, né? Coloquei aqui no thumb o ex-presidente Lula, né? Porque, como muitos de vocês já sabem, todo mundo deve saber uma hora dessa, né? O presidente Lula, o ex-presidente Lula, tá nesse momento elegível para as próximas eleições. Aí o mercado já fez o burburinho, né? Já fez aquela volatilidade, já apresentou aquela volatilidade que a gente já conhece. E é uma das razões que aqui na Címetra a gente sempre fala, né? A gente não pode se confiar apenas no mercado brasileiro, né? Se você é investidor, seja de curto, de médio ou de longo prazo, tem que olhar o mercado americano. Então, hoje, esses portfólios que eu falei anteriormente, eles são portfólios que vocês podem construir com ativos americanos. Podem ser somente ETFs, dá para trabalhar só ETFs, como a gente vai fazer hoje. Mas também dá para compor com ativos, realmente, stocks, REITs e também os ETFs. Mas, enfim, o foco, como eu estou dizendo, é que você também tem que olhar esse mercado americano para você escapar dessa volatilidade, se assim você não quer, tá? Você quer misturar, de repente, ah, eu sou trader, diga, eu quero trabalhar dessa forma. Então, de repente, você pode olhar da seguinte forma. É uma sugestão, tá? Não é uma recomendação. Então, você pode, de repente, considerar fazer o seu trade aqui no Brasil e também construir um portfólio lá nos Estados Unidos. De repente, é uma possibilidade para você também, tá? Então, vamos lá ao nosso assunto de hoje, né? Deixa eu só aqui ajeitar. É bom só colocar um aviso aqui. Eu vou colocar um aviso rapidinho, tá? Depois eu já vou voltar. Então, vamos lá, tá? O nosso aviso aí já foi dado, que o objetivo não é recomendação de compra ou venda de ativos. Então, eu vou aqui colocar aqui para o cantinho, né? Como sempre. Deixa eu só tirar aqui. Colocar meus cards aqui. Os cards que vocês estão vendo aqui são os cards exatamente de ativos que a gente vai falar aqui na nossa live, tá? Então, de repente, se você é o nosso assinante e precisa entender como construir o portfólio, então estão aqui os cards exatamente desses ativos que a gente vai falar hoje, tá? Se você não é o nosso assinante, você apenas acompanha o nosso conteúdo aqui gratuito. Não tem problema. Você pode olhar lá à vontade e fazer anotações, as suas anotações, para construir o seu portfólio aqui da semana, tá bom? Então, vamos lá na construção aqui da nossa live, né? Como eu falei para vocês, né? A gente está inaugurando, né? Vamos colocar dessa maneira, a nossa live aqui. Mas eu ainda vou deixar aqui a numeração aqui da nossa live. Que oficialmente aqui é a live de número 17, tá? Já são 17 lives aqui, 17 semanas que a gente está aqui. Só que essa live aqui vai ser uma live do portfólio. Como eu falei anteriormente, é portfólio quant. A gente vai alternando entre semana sim e semana não. E o tema da nossa live hoje vai ser, e agora, né? Como eu coloquei aí. Onde e como investir. Apesar de eu ter colocado aí a foto aí do Thumb, a gente ter colocado a foto do ex-presidente Lula, né? Com apelo com relação exatamente a essa questão da volatilidade. Só para deixar claro aqui que a gente não toma partido de nenhum político aqui na cima. A gente é apolítico, né? Tanto faz Bolsonaro, tanto faz Lula. Essas duas figuras políticas aqui, na nossa opinião, na minha opinião particularmente, né? São figuras que tendem a prejudicar mais do que ajudar o Brasil, né? Eu acho que tem pessoas, tem políticos que, de repente, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, que, de repente, são mais interessantes, né? A gente não precisa polarizar somente nesses dois, né? Mas, enfim, nada de política. A gente não trata de política aqui, né? Na nossas lives, aqui na Symetry, né? Então, vamos lá focar naquilo que é mais interessante, que é como construir o seu portfólio. Como ajudar você a construir o seu portfólio. Ganhar dinheiro, realmente, né? Isso que é importante aqui pra você ser livre, né? O objetivo todo é ganhar liberdade financeira, né? Então, isso que é importante pra você. Então, e agora? Onde vestir, né? Onde e como vestir? E o portfólio vai ser tratado exatamente isso, lá. Foco no mercado americano. Pra isso, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui... A gente já apresentou alguns portfólios, dentre eles, lá. Um que foi bem popular aqui na Symetry. Foi o All Seasons, do Ray Dalio, né? O Ray Dalio é um dos fundadores lá da Bridgewater. Então, aí, o All Seasons é um portfólio que, teoricamente, ele trabalha em todos os momentos. Tanto... Todos os momentos. Tanto no momento de expansão, quanto no momento de recessão econômico, tá? Então, o portfólio que a gente vai trabalhar hoje... Esse portfólio aí é... Do inglês é o Sandwich, né? Mas eu vou traduzir logo aqui. É o Sandwich, tá? O Sandwich. Sandwich. Sandwich, tá certo? Então, o que acontece? Esse portfólio de Sandwich, né? Eu vou colocar aqui uma observação, né? Ele é um portfólio. É um portfólio aqui. Que a gente poderia dizer... O que acontece? Há classificações, né? Desses portfólios, né? Um portfólio... A gente poderia colocar aqui de médio risco, tá? É de médio para alto risco, tá? Médio para alto risco. O que seria esse médio? Só uma lembrança aqui. A gente já colocou aqui... A gente já falou aqui sobre essa questão do risco, né? Geralmente, geralmente você vai ter lá baixo risco entre 15% a 40% em ações, tá? De ações. Ações, no caso aqui, a gente está falando de stocks, né? Ou ETFs que replicam índices de ações, né? Então, a gente tem aí um portfólio de baixo risco entre 15% e 40% de ações. Médio risco. Médio risco. A gente tem aí um portfólio entre... Não vou colocar 41%. É 41%. Vamos colocar para não ficar 40% lá, né? De 41% a 60%. Vamos colocar mais ou menos isso aí, tá? E um portfólio de alto risco... Portfólio de alto risco... Portfólio de alto risco... Alto risco... Ele seria aí mais de 70%. É o que... Esses valores aí são... Mais de 61, né? Vamos colocar mais de 61% aqui. Ou 70%, né? Geralmente 70%, mas vamos deixar aqui 61%. Porque o que acontece? O portfólio que a gente vai trabalhar hoje, o portfólio de sanduíche, ele tem em torno de 55% em ações ou ETFs que trabalham com... Que replicam índices de ações, tá? Então, o que acontece? Exatamente isso. Por isso que ele estaria classificado ali entre médio... Médio-alto risco, né? Vamos colocar dessa maneira aí. Então, ele é um portfólio aí... Com um pouco mais de foco em ações, tá? Até lancei hoje um... Um vídeo lá. Tem lá um vídeo lá no nosso Instagram. Se você não acompanha o nosso Instagram, dá uma olhada lá no nosso Instagram. E lá eu coloquei lá exatamente isso, né? Emoção... É exatamente aí... Pra quem entender dessa forma, é mais ou menos assim, né? Ação seria um sinônimo de emoção, né? Usei a palavra emoção, né? Ainda mais só pra dar uma chamada mais forte aí pra vocês. Mas que... Quando eu falo em emoção, nada mais é que volatilidade, tá? Então, quanto mais ação no seu portfólio, ele vai apresentar mais volatilidade. Em geral, é essa a regra, tá? O que acontece? A gente tá no Brasil. E Brasil... Se você tem um portfólio só focado em ação, mais volatilidade ainda se for comparar um portfólio só ação lá nos Estados Unidos. Obviamente, dependendo da ação que você tá colocando lá nos Estados Unidos, pode ser maior que o portfólio aqui no Brasil, tá? Mas vai depender. Mas, em regra geral, se você tem um portfólio de ações diversificado aqui no Brasil, e comparar com um portfólio de ações diversificado nos Estados Unidos, esse portfólio americano, ele tem uma volatilidade menor do que a volatilidade do Brasil. Exatamente por essas razões que a gente tá enfrentando essa semana, que enfrentou já. A Bolsa teve uma queda logo depois do anúncio lá do que o Lula estaria elegível, né? Teve uma queda aí em torno de 4%, né? Então, a gente já sabe que existe esse problema aqui no Brasil, que é o problema da volatilidade devido a questões políticas, devido a questões econômicas, as conjecturas econômicas que a gente tem aqui, né? Então, tudo isso influencia essa volatilidade dessas ações. Então, esse portfólio aqui, o portfólio sanduíche, o sanduíche, ele foi aqui proposto por Bob Clyde. Eu acho que é assim que se diz o nome dele, Bob Clyde. Ele é o autor, né? Autor do livro, vocês podem dar uma pesquisada no livro aí, se vocês quiserem. Tem uma versão em inglês? Eu não sei se tem essa versão em português. Eu não li esse livro, mas eu pesquisei hoje na Amazon e tem, tá? Em inglês. Então, Work Less, Live More. Que seria uma tradução aí, trabalhe menos e viva mais. O que acontece? O Bob Clyde, ele era um economista, né? Um profissional aí que trabalha nessa parte de negócios também. E aí ele pegou, ele chegou a fundar empresas, startups lá e vendeu essas empresas, startups. E com isso ele construiu um portfólio. Com esse dinheiro que ele foi construindo aí da sua vida ativa, vamos dizer assim, né? Ele construiu um portfólio. E esse portfólio é exatamente esse portfólio de sanduíche. É o sanduíche, né? Que ele tá propondo aqui, o sanduíche. Então, ele pegou esse dinheiro e pra aplicar realmente nesse portfólio e ter a vida que ele sonhava, né? A vida plena, que a gente sempre fala aqui também na Symmetra, né? Aquela vida que você tá desejando. Aquela, ele chamou lá de semi-aposentadoria, né? Não seria uma aposentadoria completa, mas seria uma semi-aposentadoria. Então, o objetivo do Bob Client foi exatamente criar esse portfólio pra sustentar a vida dele aí nessa semi-aposentadoria. E aí, uma das coisas que a gente fala lá é exatamente de fugir da corrida dos ratos, né? Essa frase de fugir da corrida dos ratos, ela é uma frase que foi cunhada, eu acredito que foi cunhada, né? Pelo menos foi bem reforçada lá no livro Pai Rico, Pai Pobre, lá do Robert Kiyosaki. Acredito que a maioria de vocês já deve ter lido aí. Então, a ideia foi essa, né? Fugir da corrida dos ratos, ele construiu o patrimônio dele e depois construiu, não sei, detalhes, né? Pode ter sido ao mesmo tempo que ele construiu esse portfólio aí também, tá? Então, essa ideia aí foi proposta do portfólio sanduíche, foi proposta do Bob Client. Então, vamos lá ao que interessa, né? O que é, o que interessa é exatamente qual é a composição desse portfólio, né? Então, aqui a gente vai chamar de alocação, né? A alocação desse portfólio. E aí, lembrando, essa alocação do portfólio, como eu falei anteriormente, ele, dando uma visão bem geral aqui, ele é 45%, opa, deixa eu colocar aqui, tirar o negrito, 45% renda fixa, renda fixa e 55% stocks, ações. Aqui, eu vou colocar, vou colocar renda variável, né? Porque ele não tá trabalhando aqui nesse portfólio, apenas ações, tá? A gente pode estar, como eu falei anteriormente, pra você compor o seu portfólio, né? Você pode utilizar ETFs, pode utilizar os ativos propriamente ditos, né? Ações, no caso aqui, estoques e também os REITs. Ou você pode comprar tudo em ETF, tá? Aí vai da sua ideia de portfólio, da construção do seu portfólio, né? E aí, de repente, você utiliza aqui um desses portfólios e vai ajustando aqui as porcentagens, que eu já vou falar aqui como seria essas porcentagens aqui, tá? Desses, eu vou colocar bem aqui pra não misturar, tá? Deixa eu colocar bem aqui, porque senão vai misturar com o resto aqui, eu vou colocar entre parênteses. Tirar o negrito, eu vou colocar uma corzinha aqui. Vou colocar em vermelho aqui pra reforçar. Então, aqui, 45% renda fixa e 55% renda variável. E aí, como vão ser distribuídas essas porcentagens, tá? Então, eu vou colocar aqui, primeiramente, a parte de... Seria 20% large cap. Large cap entre mais de 10 bilhões, a gente está falando, tá? Large cap blended, de mercado de capital, né? Seria a capitalização de mercado, né? Mais de 10 bilhões daquela empresa. Então, aqui, 20% large cap, tá? A gente vai falar, mais lá na frente, sobre ETFs. Como eu falei, você pode construir esse portfólio usando ETFs, ou pode construir usando ativos. Então, eu vou, mais lá na frente, o tópico 3, exatamente falando, exatamente, dessa possibilidade dos ETFs. Então, primeiro, eu vou falar sobre quais são os ativos, né? Aqui são large caps, blend, né? Uma mistura aí de large caps. E aí, é... 8%, 8% seriam small caps. Small caps. Small caps blend. Uma dica também, né? Eu vou mostrar alguns ETFs aqui pra vocês, mas uma dica que eu daria pra vocês é, por exemplo... Ah, diga, quais são outras large caps blends aqui, outros ETFs de large caps blend. Basta você pegar large caps blend ETFs lá no Google e você vai encontrar aí, possivelmente, uma lista aí de ETFs que trabalham com esse perfil de large caps, tá? E aí, 8% de small caps, e aí eu tô falando US, tá? Deixa eu só reforçar aqui, tá? US. Aqui, ou seja, Estados Unidos. São apenas empresas americanas que eu tô falando até então aqui, tá? Mas, a gente tem ainda aqui 6%, 6% de internacionais, né? Internacionais. Ou seja, fora dos Estados Unidos. Ou seja, não US. Ou seja, poderiam ser aí da Ásia, da Europa, composição, tá? Mundo, tá? A gente vai ver aí que tem um ETF aí que a gente vai poder trabalhar com essa possibilidade, tá? 6% internacional, ou seja, mundo. 10% aqui. Small caps. Blend. Internacionais também. Internacionais. Ou seja, também, essas aqui não são americanas, tá? Internacionais. Ou seja, a gente tem aqui 8% de small caps US, 10% de small caps blend internacional, tá? Internacional. Vou colocar internacional. Dá um enter aqui. Opa. Pronto. Então, são 10% de small caps blend internacional. Repetindo. Podem ser as ações propriamente dito, ou os ETFs. Só o que acontece? Small caps internacionais, dificilmente você vai encontrar acesso, vai ter acesso a small caps internacionais. Que não estejam negociadas lá nos Estados Unidos. A não ser que pode ter, de repente, uma DR lá, mas dificilmente vai ter. Mas, em geral, o que você vai correr aqui? Para ETFs, tá? A gente já vai ver aí qual seria essa possibilidade de ETF com o small caps blend internacional. Obviamente, devido a essa questão, esse portfólio especificamente, ele é muito difícil de ser replicado aqui no Brasil, tá? A característica dele é a característica, realmente, do mercado americano. Daria para fazer, dar um jeito aí? De repente, dá, né? Pode ser até testado isso daí, né? Mas a gente não testou. Como a versão aqui brasileira, né? Então, aqui é a versão 100% americana. Exatamente para reforçar essa ideia para vocês. Em que a gente tem a possibilidade de utilizar o mercado americano para se livrar dessa volatilidade que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Mas, enfim, o outro aqui, 10% aqui também, não, 6% mercados emergentes, tá? Mercados emergentes, dentre eles aqui, a gente tem Brasil, né? E etc, né? Outros, tá? Então, basicamente, mercados emergentes aqui no Brasil, Índia, China, né? Rússia. Então, essas são possibilidades aqui de mercados emergentes. Tem ETF para isso, tá? Como eu falei, nesse caso, esses 6% aqui, não daria para você trabalhar ativos propriamente ditos. Até aqui, por exemplo, o que a gente teria lá? 20% large cap? Dá para construir 20% de large caps americanas com ativos realmente americanos, tá? Que não é ETFs. 8% de small caps americanas? Também dá, tá? Porque lá, inclusive, na nossa solução que a gente fornece para os nossos assinantes, basta você filtrar lá por small caps, aí vai ter algumas possibilidades. Você pode pesquisar outros small caps também. Mas a maioria que a gente colocou lá são small caps lá mais interessantes. 6% internacionais? Não dá para você comprar ativos aí, né? Pelo menos, não em grande quantidade. Um ou outro vai dar para comprar ADR lá em uma... A gente está falando de bolsa americana, tá? Não de bolsa brasileira. Não está falando de BDR, tá? Então, 10% de small caps, blend, também internacional, não dá para comprar. Não dá para comprar ativos. Aí teria que correr para o ETF. E 6% de mercados emergentes? Também, dificilmente você vai conseguir fazer um pacote aí de ativos realmente que representam o mercado emergente. Então, aí é mais fácil correr para o ETF também. Então, até então, aqui, somente os dois primeiros seria a possibilidade de você trabalhar com ativos, propriamente dito, tá? Vai ficar mais claro que eu vou mostrar o ETF, essa questão que eu estou colocando aqui. E aqui, bondes de 30% de bondes de prazos intermediários, tá? Intermediários. O bonde de prazo intermediário aí, seria entre 3 e 7 anos aí, tá? 3 e 7 anos. Vou colocar aqui embaixo, aqui. 3... 3... 7 anos. Diga, como é que eu acesso bondes de... Bondes americanos, bondes US, tá? De prazos intermediários. Como eu acesso esse bondes? Dificilmente você vai ter acesso aqui no Brasil, pelo menos no varejo aí, pessoa física, né? É mais difícil isso aí. Então, a alternativa é ETFs. Aqui não tem onde correr se você é... Possivelmente que nem eu aqui, é varejo, né? Você vai comprar em menos quantidade. Consequentemente, você dificilmente vai ter acesso a bondes US realmente. Vai ser bem burocrático, vamos dizer assim. Eu nem sei como é o passo, tá? Mas eu sei que é complicado. Então, a solução mais fácil aqui pra bondes US é exatamente correr pra ETFs. Aí tem um monte, tá? A gente vai usar aqui algum exatamente com esse tipo de característica. Bondes US de prazo intermediário. Outra porcentagem aqui que a gente tem, a gente tem aqui bonds internacionais. Uma coisa mais complicada ainda, que dificilmente você vai ter acesso aqui no Brasil. E aí, só uma observação, tá? Se você for pegar esse portfólio de sanduíche aí e pesquisar na internet, alguns vão colocar esse portfólio de 30% e esse 11% de bonds juntos, e aí daria 41%. E aí eles trabalhariam 41% somente de bonds americanos. Mas o portfólio realmente que é proposto pelo Bob Client, ele classifica, ele separa exatamente em bonds americanos e 11% bonds internacionais. E aí você pode imaginar, diga, por que bonds internacionais aí? Por que não só bonds americanos? O que acontece? Assim como as ações, os bonds, eles também oferecem volatilidade e também retorno diferenciado, ou seja, o dividendo. Então, os juros, né, que eles pagam. Então, os juros dos bonds internacionais, por eles oferecerem maiores riscos, eles tendem a oferecer maior yield, ou seja, maior juros para os seus compradores. Então, por isso que ele tem essa parcelinha aí de bonds internacionais. E bonds 30% dos intermediários, eles também vão fornecer um bom juros, mas tendência de forma geralmente menor do que os bonds internacionais. E aí, quando a gente está falando de bonds internacionais, não seriamente é bonds de países de maiores riscos, tá? São bonds realmente de mais alta qualidade, né? Países da Europa, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês darem uma olhadinha, tá? Nos ETFs que utilizam exatamente esses bonds internacionais. E aí, o que sobra? Ainda tem aqui 4%, 4% em cash, 4% em cash. E aí, surge um outro problema, tá? 4% em cash significa que você tem 4% em dólar, tá? Só que dependendo do tamanho do seu portfólio, obviamente, 4% pode ser muita coisa. E a intenção não é você guardar. Aqui, pelo menos até então, na presente data, você não pode ter moeda americana. Parece que tem um projeto de lei aí que vai prever essa possibilidade de você guardar moeda americana em banco, tá? Em conta corrente, né? Mas, por enquanto, não tem essa possibilidade. Então, a gente tem um problema aqui de 4% de cash, né? Você não vai guardar 4% em dólar no seu colchão. Então, a ideia seria exatamente utilizar uma solução para isso. E, para isso, a gente tem uma solução, um ETF, que pode ser utilizado com essa função aí de cash. Então, a gente vai mostrar também para vocês. A outra porcentagem aqui, final, para fechar aqui o portfólio, eles seriam exatamente de REITs, tá? REITs. E aqui, REITs também negociados lá nos Estados Unidos, tá? Vou colocar US aqui, mas só que o que acontece? Alguns REITs lá, eles são também, tem participação em outros locais. Na Europa, tá? Na Ásia. Então, aqui eu estou falando US, exatamente porque ele está lá, tá? A sede está lá, mas ele pode ter, num portfólio de um determinado REITs, ele pode ter também fora dos Estados Unidos. Uma outra observação, tá? Agora, os 5% de REITs, aí tem uma possibilidade de você comprar REITs, propriamente dito, ou você utilizar ETF, também tem essa possibilidade. Ou os dois, né? Tem uma parcela de ETFs, de REITs, que replicam vários ETFs, vários ativos do tipo REITs, ou você também pode ter os REITs, propriamente dito. Deu para entender essa possibilidade, tá, pessoal? Só reforçando aí, tá? Você tem aí, tudo que é US, você pode comprar o ativo ou ETF, tá? Que seriam as large caps, small caps e os REITs, tá? Seriam 4, 4 desse portfólio específico, tá? Então, você pode mesclar entre ETFs e ativos, propriamente dito, ou só ativos ou só ETFs. Vai da sua escolha, tá? O importante aqui, se você quer construir esse portfólio, é você entender essas porcentagens. Então, você vai aportar de acordo com essas porcentagens e vai controlando o aporte de tal forma que fique mantendo essa porcentagem. Ou, de repente, faz um balanceamento semestral ou um rebalanceamento anual também, seria uma possibilidade. Então, você pode fazer dessa maneira. Você pode, e é interessante isso que a gente está fornecendo aqui para vocês, isso aqui é um conteúdo de valor. Por quê? Isso aqui, ele só ficar de posse aí de grandes investidores internacionais, grandes gestores. Então, aqui, com isso aqui, eu estou mostrando para vocês que você mesmo pode construir o seu portfólio, esse NPD desses gestores aí, mundo afora, tá? Então, a ideia seria exatamente essa. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e mostrar quais são os ETFs para cada um deles, tá? Quais são os ETFs? Vou colocar aqui o tópico 3, tá? E os ETFs que poderiam ser colocados. Nessa live, na verdade, geralmente, na nossa live do portfólio Quanti, a gente vai falar de ETFs. Mas, pode acontecer de a gente estar falando também de ativos propriamente ditos, tá? Então, aqui em large cap, qual seria uma solução aqui de large cap? O IWB, já vou mostrar para vocês ele aí no ETFs.com, tá? O IWB é um ETF aqui da E-Shares. No small caps, o IJR. Pode anotar aí se você já quer começar amanhã a usar o portfólio Sandwich. Mas, antes disso, eu quero que vocês observem a questão de volatilidade, que é exatamente o que a gente vai falar aqui, também o retorno dele, né? Uma pergunta que pode ficar sempre é, será se esse portfólio, ele bate o Ibovespa, não, será se ele bate o S&P, no caso o S&P 500? Será se esse portfólio bate o S&P 500? O que pode acontecer, né? Eu estou falando aqui de portfólio e você pode imaginar, poxa, eu quero alguma coisa que me renda mais do que o S&P, tá? Então, para render mais com o S&P, que é o índice de referência americano, ou o Ibovespa, o índice de referência aqui brasileiro, você vai ter que tomar mais risco, tá? Não tem como escapar dessa questão, tá? Geralmente, quando você quer bater o mercado, vai ter que tomar um risco maior, tá? Então, esse portfólio aqui, você vai concluir se ele bate o mercado ou não. Mas, enfim, 10% aqui do portfólio aqui em Small Caps Internacionais, para isso tem o SCZ, é um outro portfólio. Deixa eu tirar isso daqui para não complicar aqui. O SCZ é um portfólio aí, que é um ETF que trabalha exatamente com esse blend de Small Caps Internacionais. É M, que seria o ETF de mercados emergentes. E, repetindo, pessoal, tem esses ETFs. Vocês podem pesquisar outros ETFs, tá? A gente está usando aqui como referência esses daqui, tá? E aqui em cima, né? Eu estou mostrando aqui em cima, exatamente os nossos cards da semana, que a gente está trabalhando exatamente esses ETFs aí de referência, tá? E aí, nesses ETFs, nesses cards aí, que a gente distribui, inclusive, lá no nosso Telegram, no nosso grupo dos assimétricos. Se você não é inscrito, a gente tem link aqui embaixo, para você se inscrever lá no grupo dos assimétricos. Então, aqui vocês estão vendo exatamente isso. Cada ETF que a gente está falando aqui, pode ter um ou outro que não está aqui na lista, tá? E aí você está vendo a tendência dele, a posição do Rank Vapt, que é a solução que a gente desenvolveu, né? A volatilidade, margem de ganho, as correlações, tanto positivas quanto negativas. Então, esses cards que estão passando aqui em cima, são exatamente essas características de cada um desses portfólios, de cada um desses ETFs que a gente está falando. Mas, enfim, voltando aqui. 6% dos mercados emergentes, é o EEM. 30% aqui que a gente está falando, que seriam os ETFs aí, que replicam os bonds de curto, de prazo intermediário. ERI. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto